Esta semana o Senado aprovou o projeto de lei da Câmara dos Deputados que considera a vaquejada e o rodeio manifestação cultural brasileira e os torna patrimônio cultural imaterial do país. O projeto de lei ainda deve ser levado à sanção presidencial. Vencemos uma batalha, temos mais espaço para frente e com união, tenho certeza disso, unidos e trabalhando, como a gente trabalhou com bastante coesão política dos deputados, nos escutando, senadores, não só a ABCC, obviamente, mas todas as outras entidades, vamos sair vitoriosos nesta guerra. A nossa instituição ABCC vem se preocupando, não é de agora, com o bem-estar animal, com todas as suas provas, formatamos junto as normas de bem-estar animal, juntamente com o Ministério da Agricultura, seguimos a risca, formatamos pela primeira vez uma comissão de bem-estar animal. O país há que entender, o Supremo, os senadores, que a gente protege, que a gente emprega e que a gente tem cultura. E coitado do povo que não tem cultura. Nós respeitamos demais os animais e por isso que cada vez a indústria do cavalo não emprega mais e por isso que cada vez temos mais cavalos bem cuidados no nosso país.